Os pais de Sara Carreira, Toni Carreira e Fernanda Antunes querem que Ivo Lucas, a fadista Cristina Branco e ainda o terceiro condutor, sejam condenados por homicídio negligente grosseiro. Toni e Fernanda pediram a abertura de instrução do processo relativo ao acidente de viação que lhes tirou a filha. Os pais de jovem que perdeu a vida a 5 de dezembro de 2020 pedem a versão mais grave do crime imputado a Ivo Lucas e a Cristina Branco, o de homicídio por negligência. E consideram ainda que o outro dos erguidos, o condutor que estava sob o efeito de álcool, deve também ser acusado de homicídio por negligência grosseira. Recorde-se que uma vez que o Ministério Público não se pronunciou sobre uma eventual causalidade direta entre a condutora do referido automobilista e a morte da cantora, e porque na acusação não é referido se o crime atribuído ao namorado de Sara e à fadista é simples ou grosseiro, a juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Santarém devolveu a este organismo judicial a acusação que foi considerada nula para que esta seja reformulada. Se gostaram deste vídeo deixem o vosso like. Obrigada por assistir.